Fala, galera! Tudo bem? Cá estou eu com mais uma dica para você que quer ficar com o seu inglês na ponta da língua. Desta vez, eu vou falar sobre três phrasal verbs com figure. Então, papel e caneta na mão, porque você vai anotar os exemplos, anotar os significados e, claro, ficar com o seu inglês na ponta da língua. Vamos ao primeiro phrasal verb com figure, que é figure out. Figure out. Figure out. E o que significa figure out? Figure out significa compreender algo, entender algo. Exemplos na tela para ficar mais fácil. I just can't figure out what happened. Eu não consigo entender o que aconteceu. I couldn't figure out what the teacher was talking about. Eu não conseguia entender, eu não consegui compreender o que o professor estava falando. We had to figure out the connection between the two events. Nós tivemos de compreender a relação entre os dois eventos. Percebeu? Figure out significa compreender ou entender. Mas, há momentos em que figure out também significa encontrar a solução para um problema. Encontrar a saída para um problema. Neste caso, podemos dizer o seguinte. Don't worry. We'll figure something out. Don't worry. We'll figure something out. Não esquenta. A gente vai encontrar uma solução. Fácil, não é mesmo? Não tem tanta complicação assim. Mas, um terceiro uso de figure out é quando a gente fala sobre figure someone out. Neste caso, a gente está deixando claro que não consegue entender por que a pessoa se comporta daquele jeito ou por que ela é daquele jeito. Em português, a gente costuma dizer assim. Vocês estão falando do John, né? Sabe? Eu não sei qual é a dele. Então, eu estou dando a entender o quê? Que eu não entendo o John. Eu não compreendo o John. Eu não sei qual é a dele. A gente usa essa expressão em português. Em inglês, esse exemplo que eu acabei de dar vai ficar assim. You're talking about John, right? You know, I just can't figure him out. Tranquilo? Fácil, né? Outro exemplo pra vocês é esse aqui, ó. Women. I just can't figure them out. Mulheres. Eu não sei qual é a delas. Eu não consigo compreendê-las. Esse exemplo eu tirei de um dicionário, tá, gente? É do dicionário da Longman. Eu não estou criando, enfim. Eu não estou causando confusão aqui, ok? Vamos lá, então. O segundo phrasal verb que nós temos com figure é figure on. Figure on. E figure on, gente, é um pouquinho mais complicado porque ele tem mais significados e vai depender muito das palavras perto dele. E aí é legal saber sobre collocations, ok? Watch this video here to learn more about collocations, alright? Bom, figure on. Vamos direto para os exemplos que aí você vai saber do que eu estou falando. Vamos lá? Olhe na tela para os exemplos com figure on. We figure on your support. Nós contamos com o seu apoio. Nós dependemos do seu apoio. She hadn't figured on him reacting that way. Ela não tinha esperado que ele reagisse daquela maneira. Ela era mais nova do que a gente tinha esperado, do que a gente tinha imaginado, do que a gente tinha achado. Eu planejo ir para a Itália no próximo ano, no ano que vem. Como vocês podem ver, figure on tem vários significados. Esperar, levar em consideração, contar com, depender de, imaginar, achar, planejar. E, repetindo o que eu disse agora há pouco, você só vai aprender esse figure on por meio de exemplos e com as tais collocations, com as palavrinhas que estiver perto dele. Beleza? Também não é complicado. É uma questão de costume, de se envolver com a língua. Eu sempre falo isso. Envolva-se com a língua e aprenda phrasal verbs em contexto, o que é muito melhor. O terceiro phrasal verb que eu tenho aqui é figure up, figure up, figure up. Esse também é fácil. Figure up significa somar. Geralmente ele é usado com a palavra bill. Figure up the bill or figure the bill up. E a gente pode traduzir como fechar a conta. Ok? Exemplos. Please, figure the bill up. We're in a hurry. Por favor, feche a conta. Nós estamos com pressa. I'll figure up the bill right away. Eu vou fechar a conta, encerrar a conta agora mesmo. Can you figure up the total for us, please? Você pode somar o valor total ou somar o total para nós, por favor? The bill figures up to exactly $1,000. A conta fecha em exatamente mil dólares ou a conta somada dá exatamente mil dólares. E aí, gostou? Três phrasal verbos com figure. Figure out, figure on e figure up. Super simples. Anote no seu caderno. Procure por mais exemplos. Coloque em prática. Porque você vai ficar com esses aí, claro, na ponta da língua. Se você gosta de aprender phrasal verbs, assista outros vídeos que nós temos aqui sobre phrasal verbs. E aguarde, claro, a publicação de novos vídeos. Você pode aprender muito mais sobre phrasal verbs, collocations, chunks of language e melhorar ainda mais o seu inglês participando do curso Aprender Inglês Lexicalmente. É só clicar nesse link aqui do card ou no link que está na descrição do vídeo aqui abaixo. Joia? Se tiver joia mesmo, dê o seu joinha aqui, por favor. Se você tem algum comentário, crítica, elogio, sugestão, qualquer coisa, a área de comentários abaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Porque este aqui é o inglês na ponta da língua para ajudar você aí a ficar com o seu inglês na ponta da língua. Ok, guys? Thanks a lot for watching. Bye-bye. Take care and keep learning.